Pra você que ficou o ano todo esperando pra construir ou reformar a sua casa, chegou a oportunidade, a tradicional promoção Natal Liquida Caiari. Conjunto vaso mais caixa acoplada já de R$195,00. Piso extra 47x47, R$13,90 ao metro quadrado. Tinta base d'água 18 litros Shero Williams, R$104,90. Porcelanato 62x62 em Bramaco, R$39,80 ao metro quadrado. Caiari, construção e acabamentos. Você não vai deixar pro ano que vem, né? Caiari, construção e acabamentos. E o caçadeiro de inspiração e acabamentos. 飛